E aí galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje, gente, é mais um Respondendo Inscritos, eu trouxe aí mais uma dúvida, tá? Eu espero que vocês gostem, que eu consiga ajudar vocês, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha com a galera, deixa nos comentários aí a sua dúvida, não fique só me assistindo, sem se inscrever e sem deixar a sua dúvida, tá? Se não tiver dúvida, comenta aí pelo menos o que você achou deste vídeo, tá? Então, bora lá, rapaz, eu vim. Já tô aqui com a minha colinha em mãos e quem deixou a dúvida de hoje foi a Fabi... Fabi-Elele Gamer, colocou assim. Para furar, é... não, falei errado, ela colocou assim. Pode furar o hélix nas duas orelhas? Para quem não sabe, o hélix, essa perfuração aqui, ó. E vou te responder agora. Bom, galera, se você tá com a mesma dúvida, né, se pode furar nas duas orelhas, tá? Vou explicar para vocês, vou responder e já explicar o porquê. Vamos lá. E a resposta é, pode sim furar nas duas orelhas, tá? Porém, eu não recomendo furar de uma vez. Por exemplo, ah, furar os dois de uma vez. Não. Eu recomendo você furar um primeiro, esperar cicatrizar, depois furar o outro, tá? E vou te explicar o porquê. O exemplo, ah, cara, mas eu queria furar logo os dois, que assim eu me livro logo e cicatrizar de uma vez e eu passo a dor tudo de uma vez. Então, seguinte, pode também, tá? Desde que você consiga dormir de rosto para cima, tá, galera? Por quê? Porque a maioria das pessoas me perguntam muito, cara, eu já posso deitar em cima do pierce, do lado que furei? E óbvio que não. Então, o que acontece? Se você furar o hélix dos dois lados no mesmo dia, você não vai conseguir dormir nem desse lado, nem desse. Por quê? Porque não pode pressionar a orelha ao dormir, né, em cima do pierce. Por quê? Vai inchar, vai inflamar, né? Vai ter complicação, vai demorar para cicatrizar e vai dar uma dor de cabeça danada para você. Então, assim, por isso que eu não aconselho furar os dois de uma vez, tá? Mas pode, vai muito de você, se você quiser se arriscar, né? Mas a maioria das pessoas que furam os dois lados, raramente consegue ficar com os dois ao mesmo tempo. Para você não ter esse problema, já faz do jeito certo, tá? Fure um lado, aí você vai ter como dormir do outro, porque ele não vai estar com pierce. Cicatrizou, você vem, coloca nesse. Depois de cicatrizar, você vai poder dormir normal do lado que cicatrizou, tá? Mas é só isso o problema, tá? Agora, se você não tiver problema relacionado ao que eu falei aqui, aí é com você, tá? Então, é isso. Não sei se deu para vocês entenderem, se vocês gostaram do vídeo, se tiver mais alguma dúvida, deixem nos comentários. E vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.